João Leite, após a participação no Campeonato do Mundo de Veterantes, competição individual. João, competição individual, como disse, mas também partes ao lado do Tiago. Se calhar começava por esse encontro que foi hoje, era um encontro de poder dar uma medalha. Não foi, pelo resultado até foi equilibrado, o que é que falhou? Falhou um bocadinho de tudo. Entramos um bocadinho a princípios. Se calhar a pressão de poder ter uma medalha afeta-nos um pouco. Nós viemos aqui sem expectativas, o nosso objetivo inicialmente seria passar uma ronda, passávamos nos quartos de final, com a possibilidade de obter uma medalha e podemos ser afetados um pouco. Achámos que o jogo seria acessível a nós, infelizmente não correu bem e caiu para o lado doce. Quando a expectativa só ganha um encontro e de repente estão ao pé das medalhas, como é que se gera isso? Não é fácil, tentamos gerir dia a dia, ponto a ponto, mas não conseguimos. Eles foram superiores, foram melhores que ganhar, primeiro que para eles, acima de tudo. Se calhar ainda é tudo muito recente, saíste do campo há pouco tempo, mas que balança que já podes fazer deste campeonato? Em termos de experiências, expectativas tinhas, o que é que surpreendeu mais? Em termos de experiências, muito positivas. Primeiro ano no campeonato do mundo, primeira experiência. A expectativa que tinha seria sempre fazer o melhor, para tentar passar uma ronda de singulares, passar uma ronda de pares, consegui passar duas rondas de singulares, uma por bala, outra consegui ganhar um jogo. Três horas e meia de batalha, consegui ganhar. Pares, como te disse há pouco, queríamos passar uma ronda, chegámos aos quartos de final, lutar por uma medalha e talvez para a Brasília. E como é que foi, como é que vieste aqui parar, foram os amigos que existiram contigo, foste tu que exististe com eles, como é que surgiu esta hipótese de vires ao Mundial? Esta hipótese, quando fui cá há dois anos, eu não pude vir, não, quando soube que ia ser cá ao Mundial, eu já não conseguia tirar férias para poder estar presente, tive, quando passava para jogar à Turquia, não pude, por outros motivos, e assim que soube que ia ser cá outra vez, nós falámos e decidimos logo que vingamos, que vingamos, que vingamos, ganho. Portanto, era algo pensado, a possibilidade de poder jogar o Campeonato do Mundo em Portugal, não sabemos quando é que poderá haver essa possibilidade novamente, portanto, era algo que queria experimentar, experienciar. Já com tanta gente que joga bem, que vê bom ténis, nem sempre está ao nosso alcance, portanto, era algo que tinha que experimentar. Portanto, é algo que poderas fazer mesmo no estrangeiro, quem sabe? Sim, quem sabe, se as coisas se proporcionarem a esse nível, quem sabe, poder ir lá fora a jogar, sim. A maior parte das pessoas falam-nos da experiência social, que também há uma competição destas, o fato de conhecerem pessoas de vários marcos do mundo, como é que foi, no teu caso, essa experiência com várias pessoas diferentes? Como qualquer experiência psicológica, não é? É muito bom, a todos os níveis, quer com a organização, quer com os jogadores, quer com treinadores que possam estar, com pessoas diferentes, culturas diferentes, aprendemos sempre qualquer coisa, seja o que for. Portanto, é muito bom, a todos os níveis. Nós gostamos, lá está, como estávamos a falar em off, de conhecer quem está desse lado, no teu caso, como é que foi, como é que começaste a jogar ténis, como é que se alimenta isso diariamente, se jogas muitas vezes, se não jogas, jogas, fala-nos um pouco dessa tua relação com o ténis. Eu comecei jogar ténis com 6 anos, acho que, do que me lembro, nunca tinha visto um jogo ténis na televisão e, de momento para o outro, apareceu-me uma raqueira das mãos. Portanto, fui jogar, gostei, continuei, quando fui para a universidade, parei um pouco, aos 18, parei, estava a estar longe, não tinha, não jogava, não conhecia ninguém que jogasse, portanto, parei. E tive um interregno no ténis, praticamente, de 7 anos, 17 anos, portanto, eu voltei a jogar veteranos, quando fiz 35 anos, por coincidência, um colega a trabalho, tinha jogado ténis, nós comentámos isso, peguei outra vez na raquete, passado não sei quanto tempo, e o bichinho voltou, voltou, voltei a treinar, tenho treinado com a realidade, mais saudade, não faço, muito raro fazer competição, e isto aqui nota-se, num evento deste, nota-se o facto de não fazer competição, que a mão treme mais, falta ali mais, não sei o quê, para poder, um bocadinho mais de luta, dar, poder jogar melhor, mas foi, foi assim, deu para, o bichinho cresceu novamente, foram muitos anos a jogar, cresceu novamente, e aqui estamos. E onde é que treinas atualmente, e onde é que começaste a jogar? Ténis ao VAR, e comecei a jogar. Começaste em OVAR, portanto, sempre em OVAR, sempre em OVAR, sempre em OVAR, treinei em Miramar, também, treinado em OVAR, treinado em Miramar, treinador que tínhamos em OVAR, era de Miramar, quando saí de OVAR, levou alguns miúdos para lá, eu fui um deles, tive a sorte de poder jogar e treinar com atletas muito bons, Miramar de Tavares, por exemplo, é um exemplo, porque eu vim em Saraiva, e foi, e essa experiência lá também foi muito enriquecedora, porque aprendi muito daquilo que sei, e depois, portanto, essa experiência de jogar torneios quando era miúdo, correr quase o país inteiro, conheço muita gente, e quer jogadores, quer apreciar mais. E hoje em dia, o que é que fazes durante o dia, o que é que no fundo alternas o ténis com? Eu sou programador, portanto, eu sou programador informático, e alterno ténis com isso. Gosto de praticar também CrossFit, em termos físicos, e é isso, é família, ténis, CrossFit, trabalho. Portanto, é uma boa forma de desligar do ecker, é um escape muito grande, não só porque eu gosto de jogar, mas também com amigos, com tudo. A facto, nós lá em Alvaro temos um componente social muito forte, entre nós uma ligação muito forte, os miúdos pequeninos que cresceram ali connosco, e que, para dar um exemplo, um miúdo que na altura tinha 13 anos, 12 anos, 13 anos, quando lhe perguntámos onde é que ele queria jogar interclube, quer jogar com os veteranos, portanto, queria jogar connosco, portanto, temos essa ligação, e que é muito bom. E agora, o bichinho, o bichinho cresceu, não é, como disseste? O bichinho volta, e dá vontade de jogar competição, mas temos que tentar conciliar tudo, vida familiar, profissional, não é fácil arranjar um fim de semana, ou três dias, ou quatro dias, para poder fazer competição. Temos aqui, completas que fazem isto de vida, não é? Que recorrem o mundo a jogar torneios, e se faz diferença depois lá dentro. Mas podendo, é essa a ideia agora? Podendo sim, mas não há tempo, não há tempo para isso, não é viável mesmo. E já, como experiência social, lá mesmo no clube, jantares com os amigos, já é uma forma também de viver o ténis, não é? Há no ar, claro, claro, sim, sem dúvida. Portanto, clube, família, há sempre... Felizmente tenho tios também que jogaram, foi uma tia minha que me deu a raquete para as mãos, e que gostam de desporto, gostam de ténis, há sempre para falar sobre o assunto. Portanto, mas sim, sem dúvida, o bichinho cresce, há vontade, é a continuar a jogar, e se calhar no próximo fim de semana e fazer um torneio sei lá onde, mas não há possibilidade para isso. Bom, excelente. Obrigado. Obrigado eu.